Eu quero começar, ó, fazendo uma pergunta pra senhora da Denise. Ela diz assim, olha, Mãe de Ná, nós perdemos o champignon, que é agora, ontem, né? E seis meses após a perda do chorão. Isso aconteceu ontem, que dá mais ou menos seis meses, que ele era vocalista do Charlie Brown Jr. É verdade. O que a senhora sente com relação a essa desgraça? Essas duas mortes, elas estão... Cabeça fraca. Elas estão relacionadas, essas duas mortes, ou não? Não está, não, porque já saiu no ato, que é o espírito do chorão que encostou nele, que por isso ele fez essa tragédia se matando. Não tem... Quem morre não tem força nenhuma de trazer as coisas ruins pra você. Nós temos só que rezar pra essas pessoas que vão, que tem um descanso eterno. Eu sou contra essas pessoas de falar, não, está pagando alguma... Não está pagando nada. Sentimento de gostar de uma pessoa, mas não dá o direito de tirar a vida. Aí outras coisas que aconteceu no meio, e graves, né? São coisas meio agraves que eu não gostaria nem de falar, né? Quando uma pessoa se suicida, ela não sofre? Não, não sofre não, porque vocês, as outras pessoas que têm, têm que orar bastante, mandar rezar missa, acender vela branca comum, ou na igreja, onde tem o lugar da igreja, ou no mesmo campo santo, né? Então, não encosta, não. A pessoa precisa de oração, aquele que morreu e tirou a vida. E aquele que foi antes, por arte dele, então também precisa de descanso, porque fica perabulando. Aí encosta numa pessoa, então, acha que é muito amigo, porque diz que o rapaz que se matou, falou que ele sentia muita falta dele. Mas nós temos que compreender, nós não perdemos um pai, uma mãe, um filho, que é dor mais dolorida de uma mãe perder um filho. Então a senhora acha que não foi nada espiritual com o champignon? Não tem nada a ver. Foi uma questão da cabeça dele, do emocional? A cabeça estava fraca, a cabeça fraca, pode ter dívidas grandes, né? E algumas outras coisas mais, está entendendo? Não tem nada a ver com a morte do outro.